A Minha Canção Verde, 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 Verde em vão cantei Lindo moço disse o povo, Verde moço disse o rei Tive um amor triste sina, Amar é perder alguém Desde então fico mais verde, Tudo em minha voz olhar Cada passo, cada beijo E o meu coração também Verde, 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 Verde em vão cantei Um coração porque és tão verde, Porque és verde assim também Deu-me a vida além do luto, Amor à margem da lei Amigos são inimigos, Paga-me disseram todos Só eu, Verde, Verde fiquei, Amor à margem da lei Verde, 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 Verde em vão cantei Verde, 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 Mas porque és verde? Não sei Verde, 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 Verde em vão cantei Verde, 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 Verde em vão cantei